Música Daqui a um ano, tu vais desejar ter começado hoje O exercício não muda só o teu corpo, muda a tua mente, a tua atitude, o teu humor O exercício é o teu melhor seguro de saúde O treino é a tua melhor terapia Vou ir ao longe, forte amanhã